RK, eu entendi o seu jogo, eu sei o que você tá querendo fazer, você tá querendo trazer o máximo de lives possíveis pra poder monetizar das pessoas indo te cobrar, mandando superchats, mandando doações no Pix pra te cobrar algum tipo de posicionamento, não deem dinheiro pra esse cara, não mandem superchats, não se tornem membros pra assistir isso aqui, não fiquem mandando doações no Pix pedindo pronunciamento porque ele não vai fazer, e na minha opinião pelo menos é exatamente isso que ele quer, porque afinal de contas, quem cala consente, né RK? Já se passaram 3 semanas depois do expose de que o Gabs deu no RK Play, e o silêncio do RK é gritante e de estourar os ouvidos, eu fiz 2 vídeos sobre o assunto na época e já estava incomodado com a situação, pois depois de tudo que foi exposto, o cara não se pronuncia e não dá uma explicação, principalmente para o seu público, que está lá diariamente, todo vídeo e live o cobrando, pior que a tática dele está funcionando, pois o canal dele está ganhando inscritos e continua mantendo a média de visualização, que não era muita para um canal de mais de 1 milhão de inscritos, mas não teve uma queda considerável, e não foi só eu quem ficou incomodado, pois o Gabs fez um outro vídeo e tocou nesse assunto no silêncio do RK Play, e o quão revoltado que ele estava com essa situação também, pois o assunto esfriou e parece que não houveram consequências para o RK Play, pelo menos financeiras, é claro. Eu tinha visto esse comentário do Gabs no último vídeo do RK, e imaginei que ia feder, e foi dito e feito. Pronto com a situação, o Gabs falou que havia indicado o RK Play para uma pessoa que fecha parcerias com o Publish, e o mesmo ainda estava fazendo essas propagandas em seu canal. Resumindo, o Gabs foi lá e deixou essa pessoa a par de toda a situação, para que o RK Play não fizesse mais esses anúncios em seu canal. Eu conheci uma pessoa que era responsável por fechar patrocínios para criadores de conteúdo, inclusive ele já fechou vários para mim aqui no canal ao longo desses anos, né? O que eu havia esquecido completamente de colocar naquele outro vídeo é que em novembro de 2021, essa mesma pessoa me pediu por algumas indicações e criadores de conteúdo para fechar patrocínios com essas pessoas. E adivinha só quem que eu indiquei nessa época? Pois é, foi o RK. Como vocês podem ver nessa conversa aqui, eu cheguei a passar o contato direto do RK para essa pessoa, e não somente ele entrou em contato e eles começaram a fechar várias coisas juntos, como também o RK mesmo chegou a me agradecer em particular nessa época. Só que eu só fui me lembrar ontem, como eu falei para vocês, quando o RK Play postou um vídeo no seu canal fazendo um patrocínio para a empresa f******. Só que eu acabei ligando os pontos porque eu também vou fazer uma publi aí para o f****** nesses próximos dias aqui, e quem arranjou essa publi para mim foi essa pessoa na qual eu indiquei o RK Play lá atrás. E aí eu cheguei, para perguntar para ele se aquele patrocínio do f****** havia sido fechado por ele mesmo, ele me confirmou, e aí então eu falei tudo que havia acontecido para ele. Tudo. Afinal de contas, nada mais justo, né? O cara fazendo um monte de merda na internet, eu indiquei ele lá atrás, as marcas grandes fechando com ele, e aí as marcas grandes vão tomar hit por causa das merdas dele? Até porque eles não faziam nem ideia do que estava acontecendo, porque, bom, o RK não fala nada sobre isso no canal dele, está tentando jogar uma cortina de fumaça para manter o que ele tem, mas se depender do que estiver ao meu alcance, eu vou trazer essa situação do RK para todas as pessoas que eu conheço, para que eles de fato saibam com quem que eles estão trabalhando, tá? Então, já fique avisado disso. E eu gostei muito da atitude do Gabs, aí você pode vir me chamar de invejoso ou algo do tipo, mas se você gosta de ver uma pessoa crescer, ganhar dinheiro, reconhecimento em cima do trabalho dos outros e ficar impune, me desculpe, mas você tem sérios problemas aí com inversões de valores. O cara literalmente roubou o conteúdo de canais menores e usou como se fosse dele. É a mesma coisa que você fazendo um esforço danado no seu trabalho ali, e quem ganha o reconhecimento perante ao seu patrão é o seu encarregado, que ganha um aumento e você fica lá chupando o dedo. É a mesma coisa, pois o cara que criou o conteúdo no YouTube não teve o reconhecimento que ele merecia, pois o esforço foi todo dele, a criação foi toda dele. O RK simplesmente pegou esse conteúdo e jogou no canal dele, e assim ele escalou na plataforma. E sem contar as outras rameladas pesadas que esse cara veio colecionando ao longo dos anos. Não tem como tapar os olhos para isso, e também não tem como torcer para que ele se dê bem, para apoiar esse monte de bosta que o RK Play fez só sendo mal caráter igual, pois as atitudes que o RK teve foram de uma pessoa sem o menor pingo de caráter com certeza. E eu não quero que uma pessoa desse tipo se dê bem, ponto. Quero que ela assume e arque com as consequências dos seus atos. E parece que aos poucos isso vai acontecendo. Aparentemente acabou perdendo publicidade, como o Gabs mencionou, e também ele iria participar de um evento, como comentarista parece, mas depois de uma movimentação de uma galera no Twitter, inclusive a do Bru, que foi uma das pessoas envolvidas com o RK, os organizadores do evento tiraram ele como convidado e colocaram outra pessoa. Se foi ele que resolveu desistir, porque sabia que iria azedar ou foi cortado pelo evento devido a repercussão negativa envolvendo o anúncio do seu nome, eu não sei. Só sei que não tem preço ver um sem-vergonha se lascando, e espero que ele continue colhendo frutos negativos das coisas negativas que ele fez para as outras pessoas. Que enquanto ele não se pronunciar, assumir e se desculpar pelas suas cagadas, mais impacto negativo ele venha a ter. Pois seria fácil demais ferrar com um monte de gente, ficar mudo e não ter nenhuma consequência. Já pensou se a moda pega? A gente não pode deixar esse assunto morrer mesmo. Mais pessoas tem que saber as coisas que o RK Play fez e cobrá-lo por esclarecimento sim. E esse vídeo aqui é pra isso. Pra quem não sabe da história inteira, tem dois vídeos aqui no canal resumindo um pouco do caso. E vou deixar os vídeos de alguns dos exposes que esse cidadão levou de algumas pessoas prejudicadas por ele. Vamos ver até quando vai durar essa postura covarde do RK Play. E até quando isso será conveniente pra ele. Espero que o RK Play possa aprender a melhorar com tudo isso e pedir desculpas. Não desejo que ele vá de arrasta pra cima ou algo do tipo. Mas desejo muito que ele pague pelos seus erros. Enfim, é isso que eu penso sobre esse assunto. Comente aí o que você tem a dizer sobre isso. Deixe o seu like e se inscreva no canal se achar que deve. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e falou!